Olá, meus amigos e amigas, o Major Fabio Russo, falando agora do Pelotão Especial de Fronteira de Iauretê. Primeiro Pelotão Especial de Fronteira, um pelotão que foi construído no final dos anos 80, no Projeto Calha Norte. Tem uma condição de infraestrutura muito boa, está muito bem conservado, foi feito algumas obras de reforma aqui, principalmente nas instalações hidrossanitárias, internet funcionando bem, as redes de telecomunicações. Essa comunidade aqui de Iauretê tem energia da concessionária, então isso facilita muito a vida do pelotão. Então é um pelotão muito bem instalado. Iauretê, fronteira com a Colômbia, alto dos rios Valpés, que é um afluente do Rio Negro. Uma comunidade também com uma população bem, bastante gente. Aqui também tem o destacamento da Comara, que faz a manutenção e ampliação da pista de pouso. Então é isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.